Olá, meninas do Cafezinho da Tarde, bem-vindas aqui a mais um podcast no nosso Ministério. Hoje o nosso tema é Um Coração de Mãe para o Seu Lar, a Mãe Criativa. E o nosso podcast, ele está sendo feito no livro A Missão da Maternidade, por Sally Clarkson. Eu sou Karina Barber e juntas aqui no nosso Cafezinho da Tarde nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o tópico Maternidade Intencional, que tem sido o nosso estudo nesse ano de 2022, no estudo Bem-Aventurada. Então, meninas, nesse capítulo específico, que é o capítulo 10 do livro, Sally fala sobre a questão do cultivo, da criação de Deus através dos sentidos das crianças no lar. Daí ela fala todos os sentidos, ela começa com a audição, falando que nós devemos colocar músicas inspiradoras, que o lar sempre tenha aquele sentimento de paz, aquele sentimento de acolhimento, e que isso possa ser construído nos filhos um sentido de tranquilidade, que o lar seja para os filhos um refúgio, um refúgio de paz no meio ao mundo que nós sabemos, né, que está quebrado pelo pecado, só que que o lar possa ser esse local onde os filhos possam respirar fundo. Através do toque, com carinho, afeto, os beijos, os abraços, nós podemos estar amparando nossos filhos e trazendo a eles memórias afetivas. Através do paladar, com comidas confortantes, nós podemos amar e trazer para eles essa alegria, né, essa satisfação de estar na presença da família. Através do olfato, a limpeza do lar, os cheiros que possam remeter à tranquilidade, né, lavanda, camomila, o cheirinho de limpeza da casa dos pais, às vezes, eu lembro, no meu caso, né, as memórias afetivas que eu tenho, é abraçar minha mãe depois que ela tomou banho, e daí eu sinto, sabe, aquele cheiro do sabonete dela. Coisas simples, gente, mas que trazem uma memória afetiva muito grande aos filhos. A visão, né, a gente poder estar trazendo objetos e símbolos para o nosso lar que tragam essa, que remetam a essa beleza da criação de Deus. Quadros com paisagens, versículos bíblicos e objetos que realmente lembrem quem Deus é, né, coisas que possam estar trazendo a beleza da criação de Deus dentro da nossa casa. Daí ela fala, experimente e cultive, através da palavra de Deus e suas ideias, meditar no conforto da Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela está inserida de forma intencional, né, no nosso lar, e que as ideias dela nos tragam esse conforto. Então, primeiro é através dos sentidos, depois através da palavra de Deus. Experimente de Deus através da apreciação de sua criação na natureza. Fique na natureza sempre que possível. Charlotte Mason já falava, né, e Sally é uma conhecedora e encorajadora, né, do método de Charlotte Mason. E ela fala quão importante é para a gente estar na natureza, para trazer para a memória a pessoa de Deus, porque ele se revela através da natureza. Então, quando a gente está próxima da natureza, a gente está, de certa forma, mais próxima do trabalho de Deus. Preencha o seu lar com tudo que é belo e inspirador, uma atmosfera calma e pacífica. Encoraje e planeje atividades criativas em família, como zelar pelo jardim, cozinhar, pintura, etc. Ontem a gente teve uma coisa engraçada aqui em casa, eu estava tirando as ervas daninhas, né, do meu jardim da frente da casa. E eu pedi ajuda aos meus filhos, eles queriam ajudar os vizinhos a colocar um tipo de solo no jardim deles, eu falei, ó, vocês podem ajudar eles depois que você ajudar a mamãe primeiro. E daí eles começaram a reclamar, porque não queriam ajudar, porque não queriam ele, né, o meu menininho. E daí eu falei, ó, se a Bíblia fala que se a gente não ajudar, a gente não come. Quem não trabalha não come. E daí ele ficou olhando assim para mim, aí eu falei, ó, a Bíblia fala que as ervas daninhas são como pecado, a gente tem que arrancar elas pela raiz. E conversando um pouco com ele sobre essa questão, né, que as ervas daninhas, elas foram colocadas por conta, consequência do pecado de Adão, né. E, enfim, trazendo, tentando trazer a palavra de Deus de forma viva. Eu ainda desejo muito falar com ele sobre o solo, sobre os diferentes tipos de solo. E é assim, colocando a palavra de Deus de forma vida na vida deles, né. Cozinhar. Aqui em casa nós temos o costume de fazer pães de queijo em família. Então é um costume nosso, é uma tradição familiar e a gente tem feito aqui em casa. Os meninos, meu filho mais velho já tem a receita, já faz para os amigos dele na casa dele, ele já não mora aqui com a gente, o meu filho de intercâmbio. E os meus dois biológicos, né, eles me ajudam já, já sabem o ritmo, a rotina, as bolinhas, como é que faz. Então eles têm esse cultivo, sabe. E a minha pequena já tem as receitas que ela faz. Outra coisa, pintura, né, pintar em família, poder estar ali criando alguma coisa em família. É sempre muito agradável. Devemos lembrar que temos a imagem de Deus. Significa que somos como ele é, de forma criativa, e ele nos inspirará a ser mais e mais parecidos com o pai. Confortar e encorajar meus filhos com palavras suaves. É melhor que utilizar brigas e grosserias. Gente, esse tem sido para mim um desafio, né, porque eu sou uma pessoa muito rígida em minha personalidade. Então tem sido difícil para mim poder fazer esse, essa troca, né, entre estar sendo direta, você tem que fazer isso porque você tem que fazer. Do que, não, vamos fazer, assim, esse acariciar com palavras, esse suavizar, para mim, é algo que eu tenho que fazer intencionalmente, não vem naturalmente. E eu tenho trazido à memória o versículo, né, a palavra branda calma o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira. E isso tem me ajudado, mas, assim, não é fácil, gente, não é fácil, e eu vou falar para vocês que não é fácil, porque no meu caso não é. Tem gente que naturalmente já tem facilidades para ser mais tranquila. Eu não tenho. Então, eu peço muito a Deus, eu me deleito na ajuda de Deus, porque é muito difícil para mim. Somos chamadas para ajudar nossos filhos a desenvolver apetites por beleza e excelência, nas artes, em expô-los a estas coisas e prover para o seu crescimento intelectual, através de estímulos e conversas, filmes cuidadosamente escolhidos e livros que valem a pena ler. Cultive a apreciação, a grandeza da criação de Deus. Gente, e isso, eu vou abrir um parêntese, eu estou falando do que deve fazer, e agora eu vou abrir um parêntese para o que não deve fazer. Aqui em casa, a gente tem tido um zelo, eu até falei sobre isso no Instagram esses dias. o zelo que a gente tem tido com relação às cercas espirituais, com relação à casa. Hoje em dia, é muito difícil a gente assistir coisas na TV que não tenham um peso espiritual, de certa forma. Eu falei especificamente sobre uma série que foi lançada para adolescentes agora, na temporada 4, e eles fizeram uma mudança sem avisar os telespectadores, vamos colocar assim, de ficção científica para satanismo e ocultismo. E assim, para mim foi um choque saber que a série foi criada de acordo com duas histórias verídicas de paranormalidade e ocultismo aqui nos Estados Unidos. Então assim, os pais, eles têm que realmente ficar em alerta com o tipo de série que está sendo encorajada a assistir dentro da sua casa e assistir com os filhos muitas vezes. No caso dos meus pequenos, eles têm a liberdade dentro da minha já pré-escolhido, o que é que eles podem assistir, de escolher o que é que eles estão assistindo. Só que as regras são claras aqui, eles não podem assistir nada com sangue, eles não podem assistir nada com palavras rudes e torpes, eles não podem assistir nada com brigas, violência, né? Não podem assistir coisas com, lógico, sexualidade, isso já é bloqueado naturalmente aqui em casa, mas caso venha alguma coisa, pessoas mal vestidas ou coisas assim, que não têm a modéstia e não podem assistir nada com maldições. Então, coisas de espíritos, que façam esse apelo a esse lado da paranormalidade, né? monstros, nesse sentido de fantasmas, a gente muda, porque eles precisam ser treinados a estar alerta a esse tipo de coisa. e eu sempre oro que o Espírito Santo do Senhor proteja o meu lar nos quatro cantos, que o meu lar esteja, né, sendo protegido. Essa série que eu falei pra vocês, ela tá numa das grandes streamings de TV, e eu coloquei pra assistir com o meu esposo, e quando eu vi o primeiro episódio dessa série quatro, eu fui pesquisar, porque eu me senti incomodada, e foi que eu vi, né, que tinha sido realmente baseado nessas duas histórias, daí a gente falou, pronto, aqui em casa não entra. Então, assim, a gente tenta criar essas cercas de proteção pra o nosso lar, porque a gente sabe que esse mundo, ele é real. Hoje a gente tem uma visão da espiritualidade, que a gente sabe que a luta espiritual é real, e a gente não quer abrir portas na nossa casa pra isso. Então, a gente tem que ter esse zelo, a gente tem que ter esse zelo, sim, sobre o que entra ou não na nossa casa, e o que a gente está ou não encorajando. O Salmo 23, gente, eu vou ler pra vocês, eu acho que eu vou começar com Provérbios 24. Vamos abrir em Provérbios 24, 3. 4, 5 e 6, ele diz assim, ó. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem, do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Gente, esses versículos são maravilhosos. Eles falam praticamente como é que a gente tem que construir nossa casa. Primeiramente, o conhecimento vai encher nossa casa do que é precioso e agradável. Se você está assistindo a uma coisa que não é agradável, que não é preciosa aos olhos de Deus, não assista. Não é uma coisa que vai lhe trazer pra mais perto de Deus, ou não é uma coisa que vai engrandecer o conforto, a questão do bem-estar seu, da família, não é melhor não fazer, sabe? Outra coisa, ele fala que o sábio, ele é poderoso, e a nossa força é aumentada pelo conhecimento. Então, a gente tem que ter esse zelo de buscar esse conhecimento pra que a gente possa aumentar o nosso poder na edificação do nosso lar. O Salmo 23, gente, eu vou ler pra vocês. No versículo 3, ele fala assim, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quer dizer, o Senhor nos guia nas veredas que são justas, por amor ao nome dEle. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A bondade de Deus, gente, a fidelidade, eles nos acompanharão. Então, a gente não tá só nessa caminhada, o Senhor é por nós. O Senhor está nos guiando, o Senhor está nos protegendo. E Ele vai nos ajudar a escolher aquilo que é bom, aquilo que é precioso, aquilo que é agradável. Alguns conselhos, né? Sempre fecho com conselhos e uma oração. Conselhos. Planeje passeios para lugares de beleza natural perto de você. Praças, parques, no nosso caso lá no Cariri, né? Eu sou da região do Cariri, no Ceará. Tem montanhas, tem trilhas, tem muita coisa bonita, tem parques aquáticos. Tudo isso, gente, vai trazer você pra mais perto de Deus. Quando a gente tá perto da criação, a gente fica perto do Senhor. Visite um sebo e adquira livros com pinturas belas, de apreciação em seu lar, ou fotografias da natureza. Gente, pra decorar uma casa, não precisa muita coisa. Mais uma vez, né? Na região do Cariri, tem muitas artes de barro, muita coisa bela que você pode utilizar pra decorar a sua casa. Sobre flores, sobre plantas. É muito... A acessibilidade de plantas é muito grande. Então, assim, são coisas que a gente pode utilizar, sim, pra trazer a nossa família mais perto do Senhor. Crie algo belo em família, como um álbum de fotos, artesanato, etc. Outra coisa que você pode fazer também, se você não tiver condição de comprar, adquirir esses bens, você pode pintar, ou você pode tirar a foto com o seu próprio celular e imprimir essa foto e colocar num quadro. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer pra poder embelezar o nosso lar, sem que tenha um custo financeiro alto. Tenha um piquenique com seus filhos e aprecie o belo criado por Deus. Você pode fazer um piquenique no pôr do sol, no nascer do sol. Se você mora perto de rios, lagos, de alguma corrente de água, açude, é sempre uma bênção poder estar com a família nesse tempo. Agora nós vamos à nossa oração. Paisinho querido, como é fácil esquecer da beleza da tua criação quando estamos na correria da vida. Nos guia, Senhor. Nos aponta para o que é belo e encorajador. Ajuda-nos a ver a beleza do teu cuidado. Nos ensina a encher nosso lar daquilo que é belo e aponte para ti. Deus, me ajude a construir meu lar com a tua doçura e gentileza. Em nome de Jesus. Amém. Meninas, eu espero ter encorajado vocês hoje a estar trazendo beleza para o lar de vocês. que esse conceito esteja grandemente solidificado, sabe, no seu coração. E que nós possamos estar, que nossa casa seja um acúmulo não de coisas e de bens, mas de memórias. Que os nossos objetos tragam memórias afetivas a nós e aos nossos filhos de momentos agradáveis juntos. Que o nosso lar seja edificado em Cristo, tá bom? Um beijo. Eu amo vocês em Cristo e eu vejo vocês no próximo podcast. Tchau, tchau.